António! A minha vida faz-se um dia de cada vez. Sou o valor do som de árvores, água fresca para beber. Sou o incêndio do que eu digo. Sou o tipo sincero, desenho o meu caminho, sem enganar este ano. Minha vida não está, o destino santo. Sou a força de quem vive os dias sem medo. Minha vida faz-se um dia de coisas tão simples. A canção de agora nascer, o teu sorriso, o sorriso. Sou o incêndio do que eu digo. Sou o tripo sincero. Ensenho o meu caminho, sem enganar este ano. No meu caminho... Por que deixo dos meus filhos Escolho o caminho a tomar Não exibis tantas vezes Sou exibido do que digo Sou o que vos disseram E assim vai o meu caminho A sair e estar Sou exibido do que digo Sou o que vos disseram E assim vai o meu caminho A sair e andar e estar E assim vai o meu caminho A sair e andar e estar